Tudo certinho com vocês, né? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó, gente, cílio daqui, ó. Coloquei meus cílios esses dias, então... Quando eu coloco os cílios, o olho fica parecendo que é verde, ó, um pouco, tá vendo? É outro latindo. Ele é claro, né? Sim, mas... Nada a ver isso que eu ia falar com vocês, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não ia fazer esse vídeo, mas como a gente tá com uma ideazinha de tentar, pelo menos, colocar três vídeos por semana aqui pra vocês, porque vocês sentem muita falta. Inclusive, ó, quem é dessa turma, já clica aí em gostei. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal, gente. Não sai se inscrever, tá certo? E nos segue lá no Instagram também. Eu vou fazer uma encomenda da Páscoa, isso mesmo, e vou mostrar, eu acho que todas pra vocês. Vou usar muito molde, tá? Então já adianto. Então eu vou mostrar aqui a produçãozinha pra vocês. É poucos doces, que é pra uma lembrancinha que uma mãe vai fazer pra criança levar na escola, né? E como meu pedido mínimo de doces é 200 reais, então a gente pega, tá, gente? Mesmo se for três doces, dá 200 reais, a gente pega, que é nosso pedido mínimo. Eu não tenho mínimo pra quantidade de doces. Só pra o cupcake tem que ser a partir de seis, por conta que é a receita. Mas os outros a gente consegue fazer, né, com uma quantidadezinha de 200 reais, porque a gente sempre tem muito recheio, sempre tem muito bolo, que a semana inteira tem doces personalizados. Dá pra vocês entenderem mais ou menos, né? Quem gosta desse tipo de vídeo, gente, continua até o fim, porque vem muita coisa legal, tá? E também quero mostrar pra vocês, pra o vídeo ficar mais longo, porque eu gosto de vídeo longo. Eu gosto de assistir vídeo longo. Não sei se vocês aí gostam de assistir vídeo longo, mas se vocês é da mesma equipe que eu que gosta de vídeo longo, então coloca aí no comentário. Rafa, sou da tua equipe, gosto de vídeos longos. Mas também se você for da equipe que não gosta de vídeos longos, gosta de assistir vídeos curtos, então coloca também nos comentários que eu quero saber, tá certo? E vou também, gente, mostrar os meus moldes pra vocês. Isso mesmo, olha isso aqui, gente. Tem muitos moldes silicone pra mostrar pra vocês, tá? Mostrar os meus preferidos, os que eu uso mais, né, o que eu indico que você tenha de certeza, e uns também que eu não uso muito, tá? Eu vou mostrar pra vocês e é isso aí. Então bora lá? Primeiro eu vou mostrar os moldes e depois eu vou mostrar os que eu vou usar na produção e a gente começa a produção. Top! Então, gente, eu não ia fazer esse vídeo não, mas quando eu cheguei aqui na cozinha, que eu vi todos os moldes aqui, né, esse é outro que tá lá dentro, porque o Osmar tá subindo, descendo, levando água, por causa daquela questão que vocês já viram aqui no canal, né, a falta d'água. Lá pra cima, a gente precisa de uma bomba pra colocar, pra jogar água de baixo pra cima. Aí como o Osmar tá passando pra lá e pra cá e ele tá lá em cima, aí ele tá latindo, tá, gente? Mas desconsiderem aí, beleza? Ó, então eu não ia, como eu tava falando, eu não ia gravar esse vídeo, né, porque não tava nos nossos planos. Mas quando eu cheguei aqui, Osmar tava procurando os moldes de Páscoa, ele separa, né, ele tava procurando tudinho e a gente não tem um lugar, tipo, pra cada tema. Eu quero comprar várias vasilhinhas pra, tipo, princesa, coroa, eu colocar tudo aqui. E vou falar também, gente, de qualidade ruim de moldes, tá? Então aguarda aí. É, então como eu tava falando, né, como ele tirou tudo aqui pra procurar os de Páscoa, então eu vou, já mostro pra vocês, como vocês me pedem muito pra mostrar os moldes. Eu tenho vários ainda que eu não usei, tá? Então, bora lá. Deixa eu começar por aqui. Ó, deixa eu começar falando, gente, por um material que eu não indico, tá? Que é esse material aqui, gente. Ó, ele parece uma gelatina meio grossa, sei lá, ó. Ó, deixa eu mostrar. Pera aí, calma, ó. Ó, vocês tão vendo? Essa marca aqui, ó. Eu não indico vocês comprar, tá? Ela não é boa. Se vocês fizerem assim, tiver um rachãozinho, ela se quebra na hora, tá? Então, tem um rachãozinho aqui, tá vendo? Uma fissura e quando eu fiz assim, quando eu fiz não, o Iago que fez assim, ela se quebrou, tá? Que é muito diferente desse, gente, que vocês conseguem, ó. Mesmo se tiver alguma fissurazinha, ela vai esticar a fissura, mas não rasga tão facilmente como esse outro, tá? Não dizendo que esse daqui não rasga. Rasga, gente, mas ele é mais resistente. Essa, esse material aqui que é mais flexível, tá? Esse que é mais durinho aqui, ó, eu não indico vocês comprarem, tá? Esse aqui eu comprei pela internet. Tem até um negocinho aqui, ó. Uma taça e um garfo, não entendi, gente. Mas aí vocês já sabem, né? Eu não recomendo esse material, tá? Ó, aqui nessa vasilhinha eu tenho alguns do tema natal. Então aqui eu tenho a meia, tenho a guirlanda, aqui tem do fundo do mar, aqui tem da, como é o nome? Mundo Bita, tá? Gente, quando a gente pega pra usar, a gente sempre dá uma lavadinha porque eles enchem de poeira, tá? Aí tem do Mundo Bita, eu tenho esse aqui que é do Jardim Encantado, então a gente usa muito. Pra Jardim Encantado, pra Branca de Neve, por causa dessas portinhas aqui, ó. É, pra tema, como é que eu posso dizer, gente? Pra o tema bosque, a gente usa também, certo? Esse daqui de laços, eu super indico vocês terem. Esse aqui ele é bem completinho, tem vários laços, tem até um docinho aqui, ó. Tem coroa, então vocês usam muito. Super indico vocês comprarem esse daqui. Indico muito vocês comprarem, gente, tanto essa letra aqui, quanto essa aqui, ó. Como vocês me pedem muito pra mostrar, ó, essa aqui é as duas de letras que eu acho linda. E esses dias, lá no Marcelarteira, lá no Recife, eu vi essa daqui maior. Então, eu já quero comprar ela, tá? Então essa daqui ela é mais gordinha, tá? É de Marcelarteira, e Marcelarteira tem essa aqui maior. Não sei se tem menor, mas se não tiver, eu creio que eles fazem por encomenda, certo? Você me perguntou muito, tá, sobre Marcelarteira. Tem um Instagram, vocês colocam lá, Marcelarteira, né, que aparece o Instagram deles lá. Vocês falam lá, certo? E não esquece de avisar que viu no canal da Rafa, né, pra ajudar aqui pra ela fazer um patrocínio aqui com a Rafa, tá bom? Ó, esse daqui também eu uso demais, gente. Apesar que esse daqui, ele cortou, ele partiu no meio, na letra número 7, que é a menos que eu uso. Ainda bem, eu uso mais esse daqui, porque os cinco primeiros anos da criança, né, é o que a mãe mais foca em fazer aniversário, que é mais fofinho, então vai usar essas letrinhas. Esse daqui a gente não usa tanto, mas ele quebrou. Ou creio que enganchou, ou a gente guardou ele mal, tá, então aconteceu alguma coisinha que ele rasgou. Então, pelo menos esse daqui, gente, super indico vocês comprar. Tem um monte de florzinha, eu já quero comprar, porque pra tema feminino, de criança, né, fica top. Esse daqui foi de um curso de flores que eu fiz lá no Recife, tá? Apesar do que eu não uso muito, é, ó, Natal, que é pro Pai Noel. Esse daqui também eu uso demais, gente, demais mesmo, ó, como ele tá já. É o mais que eu uso quando eu vou fazer bichinho, tá? Então, até pros corpinhos de humano mesmo, eu uso esse daqui. É fábrica de bichinho, eu já vi a dele na Shopee. Vou ver se eu acho o link e coloco pra vocês aí na descrição, tá certo? Então, bora lá. De rosas, gente, rosas também eu super indico vocês comprar. Esse daqui, gente, eu não uso. Eu não uso, gente. Vocês acreditam que eu não uso esse daqui? Até essa florzinha aqui eu ainda consigo usar um pouquinho, mas esse daqui eu não uso. Esse daqui vocês usam muito também em tema fundo do mar, então vão comprar. Esse daqui eu nunca usei, tá, ó, é de tipo fada, né? Eu nunca usei. Esse daqui é novo, que eu comprei. Esse daqui também, gente, a gente comprou, mas ele fica muito pequeno nos doces. Mas é patrulha canina, né? Pode ser que vocês usem. Não necessariamente falo pra vocês comprar, não, tá? Mas se quiserem comprar, pode ser que vocês usem. Esse daqui eu uso muito pra tema de batizado, então eu indico comprar. Esse também, gente, tema bosta, que vocês usam demais. Então eu indico também comprar. Esse daqui eu nunca usei, esses óculos aqui. Até pra tirar ele daqui é bem complicadinho. Esse daqui foi novo que eu comprei também. Eu comprei esse daqui por causa da festinha de Antony, viu? Do Mickey. Que eu não tinha. Eu tinha a mãozinha, mas eu não tenho, tipo, ela fazendo coraçãozinho. Já quero usar. Antony é meu sobrinho, pra quem não conhece, tá? A festinha dele vai ser em agosto também, no mesmo mês de água. Então eu vou mostrar os docinhos dele pra vocês também. Esse daqui eu comprei esses dias pra fazer umas florzinhas, que eu tô na vibe de fazer umas florzinhas bem bonitinhas pra colocar nos doces. Essa aqui é a parte daquele que eu falei pra vocês. É, uso muito também de moldura. Esse aqui eu comprei porque eu creio que essa parte aqui nem tema de príncipe, realeza, rainha, essas coisas assim a gente vai usar. Esse aqui também eu comprei porque eu vou ter uma encomenda esses dias, mas eu acho que eu nem vou usar esse daqui. Mas eu comprei, baratinho eu comprei. É, tema Alice, né? Alice. Alice não, Bela e a Fera, né, Bel? Esse daqui da Xícara. É a Bela e a Fera, né? É a Bela e a Fera que é a Alice. É, gente, é agora... É, é, é a Bela e a Fera. É, ó, o pezinho do... Do Mickey. Eu usei esse pezinho aqui na... No tema chá de fralda. Vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui. Como se ele fosse a pantufinha do bebê, o sapatinho do bebê. Coloquei só um lacinho e ficou lindo. Tem esse daqui que eu uso no tema doceria também, usa bastante. Esse aqui de rostinho também, a pessoa usa muito. É, esse daqui eu confesso que eu não usei muito, né? Aquele tema... É... Como é o nome? Pupare. É... Festinha em praia, né? Piscina, essas coisas. Deixa eu falar pra vocês o que tem aqui logo. Aqui, ó, tem da Alice. Páscoa. Páscoa, esse daqui. Natal, esse, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui tem Natal. Vou colocar mais pra ali. Esse aqui também, Páscoa. Eu vou colocar esse daqui de Páscoa aqui, que depois eu mostro pra vocês. É... Esse daqui, aviãozinho, gente. Tem uma brinquedo. Eu usei. Hulk. Esse aqui foi o que quebrou. Esse aqui, gente, eu uso demais. Demais mesmo, tá? Esse aqui é perfeito. Tem ele assim, tem ele quadradinho. Esse aqui também é fábrica de bichinhos. Esse sendo menor, bem pequenininho esse. Confesso que eu não gostei tanto desse, não. Gostei mais do outro. É... Esse aqui de pérola, super indico pra vocês comprarem. Eu tenho esse. Tenho esse daqui. Aqui. Aqui. Ó, gente. Tenho esse daqui. Tenho esse. Ó, esse daqui é três tamanho de pérola. Dois tamanho de pérola. Aqui é... É uma pérolazinha diferente, tá vendo? Vocês usam muito. Esse aqui eu comprei pra... Aquele tema... Hum, tema da LOL, gente. A boneca do Goião. Tem um zíper aqui. É... Esse daqui eu nunca usei. Esse aqui eu acho que foi uma flor muito linda. Mas eu não usei ainda. Esse daqui a gente também usa muito. Ó, no tema... É... Frozen. No tema... É... Bosque. Tem vários temas que dá pra usar ele. Borboleta. Super indico vocês comprarem. Esse daqui eu não usei. Mas eu vou usar. Comprei esses dias. Esse daqui eu comprei pra festinha de água. Mas eu não gostei muito, não. Né? Mas tá aqui. Ó, o rostinho. Esse daqui também eu comprei esses dias. Pra festa de água. Esse daqui eu usei. Ele é lindo, gente. No bolo. Ó, esse também eu comprei esses dias. Como eu mostrei no vídeo de comprinha pra vocês. Esse daqui, ó. É da... Esse daqui é da Alice. Ó, bailarina. Nunca usei, gente. Esse aqui, ó. É bom pra usar naquele poderoso chefinho. É tema pra o dedo dos pais. Aí deixa eu mostrar pra vocês isso que tem aqui. Ó, bailarina. Também nunca usei. Ó, tema Alice. 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 Esse aqui é Alice, não. Esse aqui é Bela e a Fera, eu acho. É... Aqui, ó. É... É Natal. Deixa eu colocar ali. É... Como é? Cinderela. Esse aqui eu usei na festinha de Iago. Opa. Esse daqui é tema... Rei Leão, né? É o Simba. Essa portinha também eu usei algumas vezes. Esse aqui, Páscoa. Deixa eu colocar aqui, que eu tô colocando todos da Páscoa ali. Tem vários da Páscoa também. Esse daqui é de Natal, ó. Deixa eu colocar o Natal aqui. Aí tem aqui do bigode, do Bita. Tem violão. Tem uma música que eu fiz. Esse daqui, gente, eu não usei. Acabamento péssimo. Que negócio feio esse aqui, viu? Não marca nada. Olha aí. Odiei. Odiei esse daqui. É... Esse daqui é lindo também. Esse aqui, gente, é perfeito. A marcação desse molde aqui, ó. Muito boa mesmo essa marca, viu? Esse aqui foi da festinha de Iago. Rei Leão. É... Mundo Bita. É... Cinderela. Esse aqui também, eu não sei nem o que é esse. Vocês acreditam? É... Mundo Bita. Mundo Bita. Mundo Bita. Esse aqui também é lindo pra... É... Batizado. Primeira comunhão. Homem-aranha. Então, deixa eu ver aqui. Esse daqui tem o Mickey, que eu falei pra vocês. A mãozinha. É... Jardim Encantado. Muito lindo também. Ó, o marge do Natal. Deixa eu colocar aqui. É... Vamos lá. É aqui esse lado. Aqui é... A Bela e a Fera. Essas letrinhas aqui, gente, eu nunca usei. Apesar de... O que é que eu vou dizer, né? Porque assim... Pra fazer o nome de uma criança, tem que começar com a letra maiúscula, né? E aqui são as letras minúsculas. Só que tem outro desse daqui, que tem as letras maiúsculas. Então, tem que comprar o que tem a letra maiúscula pra poder usar esse daqui. Tipo assim, eu começo com a letrinha maiúscula e termino com as minúsculas. Fica lindo. Mas eu nunca usei. Mas eu acho que eu vou usar esse daqui. Peppa Pig. Eu nem lembro se eu usei isso. É porque meus doces, eu só faço assim com molde, quando é uma coisa muito difícil. Eu gosto mais de fazer na mão. É... Eu comprei esse marcador de folha. Uso muito. É lindo. Esse aqui é de pneu. É... Aquarela. Aquele slime, né? E dá pra usar também. Esse aqui é lindinho também. Uma folhinha. Esse aqui foi pra festinha de Iago. Ó. Tá vendo? É... Fundo do mar, ó. Sereia. Tem esse. Tem esse aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Tem esse aqui, ó. Fundo do mar. O meu primeiro molde, gente, foi esse aqui, ó. O primeiro molde da minha vida que foi pra festa de... Do fundo do mar. De Iago. Então, esse aqui tá na carreira. Material perfeito. Deixa eu colocar esse daqui que eu já falei. Perfeito. De grosso. Ó, pra aqui. E ele marca perfeito também, gente. Amo. Esse aqui é o meu primeiro molde. De silicone, ó. Essas letrinhas também eu uso bastante. Esse daqui, ó. Tem uma realeza. Borboleta. Não uso muito essas grandonas, não. Mas dá pra usar. Da festinha de Iago, do ano passado. Natal. Vi outro de Natal aqui, ó. Natal. 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 Esse daqui a gente só usa no final do ano, né? Vou colocar aqui. Esse daqui também. De laço. Esse daqui eu usei uma vez. Que foi no tema dinossauro. Esse daqui eu uso muito, gente. Muito mesmo. Esse daqui é Toy Story. Tem outro de Toy Story também. Esse aqui é o quê? Alice. Esse daqui eu usei uma vez também. Um tema realeza. É bem grandona esse daqui, ó. Olha o tamanho da minha mão, ó. Bem grandona. Música. Eu comprei esse daqui. Eu usei. Achei massa. Tem essa também que eu comprei. Eu comprei primeiro essa. Aí depois eu achei essa. Aí eu tive que trazer os dois. Esse laço, gente. É perfeito. Perfeição. Acho muito lindo ele, ó, gente. Perfeito, perfeito. Ossinho. Eu usei esses dias. Esse aqui é um coelhinho. Um coelhinho. Vou até colocar ele aqui. Esse daqui pra marinheiro. Essas coisas. Fundumada pra usar também. Esse daqui é de batizado. Que é aquele anjinho. Apesar do que ele não tem nem as marcações bem feitas, assim, né? Bem acabadas, não. Mas ele é legal também. Essas letras também eu uso muito, gente. Então essa daqui, ó. Ela é bem antiga. Acabou que já caiu um pedaço desse aqui. E no ar também caiu um pedacinho. Mas eu uso muito. Muito é da Disney esse daqui. Esse daqui também eu uso bastante. Ó, telhado eu tenho. Folha costela de Adão. Também gosto muito. Esse daqui eu nunca usei na minha vida. Esse outro também eu nunca usei. Ó, daquela lá que eu falei pra vocês que eu odiei. Esse daqui é de Alice. Chapéu de chapeleiro maluco. A cerquinha também. Lindo. Eu uso muito. Apesar de que, ó. Já estragou aqui. Esse também eu uso muito, gente. Ele é muito lindo esse detalhe. Ó, a moldura que eu falei pra vocês que é quadradinha. Esse daqui é lindo. Esse daqui é lindo. Esse é perfeito, ó. Pra tema... Balizado. É... A graminha. Ó, perfeito. Fundo do mar. Ó, lindo também. Fundo do mar. Mais uma vez. Esse daqui é minha utilidade. É muito lindo. Eu comprei esse daqui porque eu tava usando esse pincelzinho. Não, mas foi a tesourinha. Não tem uma... Cinderela. Eu usei essa tesourinha aqui, ó. Mais laço porque nunca é demais. Ó, tem mais aqui, ó. Maravilhoso. Amo de coração. Tem mais aqui, ó. Tão vendo? Aqui também eu uso muito. Esse daqui eu só usei uma vez, eu acho. Uma aranha. Esse daqui, gente, eu não sei nem o que é. Esse daqui tem um lacinho aqui, mas é do mundo Bita. Ó, tem mais aqui do Natal. Natal. Vou guardar lá. Esse aqui é um rostinho. A marcação é perfeita também. É do dinossauro também que eu usei. É Batman. Eu nunca usei esse daqui, eu acho. É... Esse aqui é do... Da Páscoa. Fundo do Mar. Fundo do Mar ou sereia. Tá vendo? Tem um ela grande e tem uma pequena. Aí tem esse daqui, gente, que é lindo. Ó, ele é lindo também pra... Tem uma primeira comunhão, batizado. É a aquarela, gente, que eu fiz, ó. Lindo. Ó, tem mais aqui. Eu tenho dois desse daqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse daqui, ó, tem uma confeitaria. Muito show de bola. Borboleta. Flamingo. Eu já usei esse flamingo também. Esses dois aqui são o novo que eu comprei. Esse aqui dá pra fazer nas caminhas de sete anãos. Fica lindo. Esse aqui também é lindo no bolo. Esse daqui é perfeito, gente, pra tema batizado. Esse daqui é uma coroa grandíssima, ó. Perfeito. Vocês fazem ela, tira e bota ela pra secar assim. Eu vou até usar ela esses dias. Homem de ferro. Esse daqui é dos animais. Esse aqui é os detalhes, ó. Tipo a juva do leão, a orelha do elefante. Tá vendo? Bem legal. Eu vou mostrar, acho que eu tenho de páscoa, ó. Tem esse coelhinho que vocês viram ali. Tem o rabinho, ó. A parte de traseira do coelhinho, a cenourinha, os pezinhos. Cenouras. Tem o carro, um ovo, que é um carro com o coelho. Tem o focinho do coelho, dois tamanhos. A cestinha com o coelho. Tem o orelhinho e o laço. Cestinha, pra fazer cestinha com cenouras. Dois coelhinhos. Tem aqui, ó, mais. Esse aqui fica lindo. Ele fica, tipo, a cenoura, a cabecinha dela aqui em cima. As patinhas, a mãozinha segura na cenoura. É bem bonitinho esse. Outro carrinho. Aqui, no caso, aqui é a cenoura com o coelhinho. Aqui é mais laço, gente. Como eu falei pra vocês, laço não cai demais. Esse daqui são o mesmo. Só que um caiu, quebrou a pontinha. Então, não fica uma flor bonitinha. Eu tive que comprar outro. Tá? Mas, é... É o mesmo. A mesma florzinha. Ó. Dá pra ver até a diferença de cor. Porque quando a gente vai usando, lavando, guardando, aí fica mais clarinha, ó. Chega até a ficar branco. Gente, foi esse aí, né? Os moldes que eu mostrei pra vocês. É vários. Muitos. Ainda tem muito mais, né? É muito modelo mesmo. Diferente. É... Uma infinidade. Acho que não tem fim. E quanto mais a gente ter moldes, facilita bastante. É caro, é. Mas facilita muito na hora da produção. Se for uma produção muito grande, facilita demais, tá? Ó, como vocês pedem sempre, Bel tá aqui. Vai aparecer. Porque Bel tem que aparecer, né? Pra vocês verem Bel. Bel daqui uns dias vai estar com o canal dela, né, Bel? Você tá, você tá, como é que diz, devendo isso aí. Quando Bel tiver com o canal dela certinho, eu posto o link pra vocês, tá bom? É... Então, agora, Osmar vai ter que arrumar isso tudinho. Porque ele desarrumou e vai ter que arrumar, né? Muito bem, Osmar. Foi bom que eu gravei aqui pro pessoal. Vocês conhecem todos os meus moldes até hoje. Hoje é quanto, Osmar? Hoje é 12 de abril de 2022. 12 de abril de 2022. Tá certo? Até hoje vocês conhecem todos os meus moldes de silicone. Beleza? Então, agora, vamos pra produção dos doces. Porque as cores já estão aqui, ó. Laranja. Verde. E aqui, verde lindo. Um verde. Isso é verde também, né? Um verde mais limão. Marrom. Branco. Preto. Vai ter rosa também. Rosa. Alguns detalhes. Minha mesinha já tá pronta aqui, ó. Pra começar os trabalhos. E agora a gente vai personalizar doces no tema Páscoa. Então, fiquem. Vocês ficaram até agora, então vocês vão ficar muito mais. Porque o tema hoje, o vídeo hoje tá incrível. Bora lá? Tchau. 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 Obrigado.